A seguinte apresentação descreve uma área atual de pesquisa e investigação e destina-se apenas a facilitar a discussão científica. Imunoterapia para o câncer. Um ponto seguro de verificação para células cancerosas? Imunoterapia para câncer, por Dr. Dan Chen, PhD. Como cientista, me especializo na imunoterapia para o câncer. Meu trabalho e também dos meus colegas é descobrir maneiras de estimular o sistema imunológico para curar o câncer. Para entender este conceito, vamos falar um pouco mais sobre o nosso sistema imunológico e como funciona. Dando uma olhada, dentro do nosso corpo, todos nós nascemos com um sistema imunológico que age como um check-in de segurança, como em um aeroporto. Nosso sistema imunológico é como um scanner de corpo inteiro de alta tecnologia que nos protege de coisas prejudiciais. No sistema imunológico, as células T têm receptores que escaneiam células e as distinguem entre células normais e células anormais, como células infectadas por vírus. Uma vez detectadas, células anormais são atacadas e removidas por células T. Células T identificam as células e as reconhecem futuramente. As mesmas células T também têm um papel importante nos protegendo de câncer. As células cancerosas são células normais que sofreram mutação. Quanto mais mutações células cancerosas tiverem, mais facilmente são detectadas. Recentemente, nós não compreendíamos por que as células T estavam detectando as células cancerosas, mas não as destruíam. Mas olhando mais de perto, nós fizemos algumas descobertas reveladoras. Nós aprendemos que uma das maneiras que as células cancerosas passam pelo sistema de segurança é com a ajuda de uma molécula chamada PD-L1, que é encontrada na superfície das células cancerosas. PD-L1 é quase como um disfarce que permite que as células cancerosas permaneçam indetectáveis. PD-L1 basicamente inviabiliza o sistema de escaneamento das células T, bloqueando o sinal para partes do sistema das células T chamado PD-1 e B7-1. Pense em PD-1 como sensor de sistema de escaneamento das células T e B7-1 como alarme que emite um alerta quando algo está errado. Quando o PD-L1 inviabiliza o sistema, impede que ele faça o que deveria fazer. Em outras palavras, pode impedir que as células T destruam as células cancerosas. Os cientistas têm trabalhado para consertar este problema e têm desenvolvido moléculas para direcionar o caminho PD-L1 e PD-1. Você pode pensar a imunoterapia para o câncer como um tipo de atualização de software para o seu sistema imunológico. Estudos iniciais sugerem que ao direcionar o caminho PD-L1 e PD-1, as células T podem ser capazes de detectar e destruir as células cancerosas. Deixa eu mostrar com mais detalhes. As células T têm receptores que permitem reconhecer o câncer. Células cancerosas podem impedir a eliminação ativando o PD-L1. PD-L1 desativa as células T conectando PD-1 e B7-1. Impedir PD-L1 de conectar PD-1 a B7-1 poderia interromper PD-L1 de se comunicar com eles. Quando isso acontecer, células T podem finalmente serem capazes de responder e matar células cancerosas. Os ensaios clínicos estão atualmente a caminho de compreender os efeitos e tentar bloquear o trajeto PD-L1 e PD-1 em um corpo. Estamos empenhados em estudar a imunoterapia para o câncer para que possamos continuar a encontrar novas maneiras de utilizar o sistema imunológico para combater vários tipos de câncer. Vamos lá.